Fala pessoal, beleza? Hoje vou mostrar para vocês uma Pajero TR4 que o cliente trouxe aqui para fazermos bancos em material sintético preto com as costuras em vermelho. O cliente escolheu aqui seguir o padrão original dos bancos, o mesmo desenho original do banco, com a logo da Mitsubishi em vermelho e as costuras que contornam o banco aqui em vermelho. Ficou top! As espumas estavam danificadas, fizemos aqui também o preenchimento das espumas, os bancos dianteiros e aqui o banco traseiro, claro, seguir aqui o mesmo padrão, material sintético preto com as costuras em vermelho, seguir o desenho do banco padrão original. É isso aí pessoal, mão alto couro, seu carro em boas mãos. Até mais!